Abertura 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 Senhoras e senhores Respeitável público do pagão Bem-vindo ao teatro mágico Pardo Pardo A poesia prevalece A poesia prevalece A poesia prevalece O primeiro senso é a fuga Bom, na verdade é o medo Dá então a fuga Evoca-se na sombra Uma inquietude Uma alteridade disfarçada Inquilina de todos os nossos riscos A juventude plena e sem planos Se esvai Pardo Corre Pardo Aborto certas convicções Abordo demônios e manias Flagelo-me Exponho cicatrizes E acordos meus Com muito mais cuidado Muito mais atenção E atenção Que parecia nunca não passar O servil que passou pra servir Pra discernir Pra discernir Harmonizar o tom Movimento, som Toda terra que devo doar Todo voto que devo parir Nunca dever ao devir Nunca deixai de ouvir Com outros olhos Com outros olhos Com outros olhos Com outros Com outros olhos